No proteico energético 0,3 em nuvilhas para acabamento, quantos dias seria ideal para um bom acabamento? Ó, Erasmo, vai depender demais da entrada dessa nuvilha, tá? Com que peso que ela vai entrar. Sempre que você quer saber a variável dias, você tem que saber a variável peso inicial e peso final. Aí você consegue traçar uma estratégia correta para isso daí. O que a gente tem... É, Erasmo, eu te falo o seguinte, que o ideal é desde a desmama dela ou da compra, se é compra, né? Até matar. Até ela atingir aí acima de 330, 360 quilos. Então, diretão dela ficar no 0,3, desde a desmama até matar. Isso aí, porque isso não causa efeito substitutivo, é proteinado e isso não vai falar, o animal vai engordar sem crescer, não vai, porque o nível de suplementação 0,3, eu falei que o animal come 2,2 até 2,3, então o 0,3 é praticamente 10% do que ele come. Então, é muito pouco. E o mínimo, vamos falar isso aí, isso é o ideal, o mínimo 90 dias, acho que 90 dias com uma pastagem de boa qualidade, sempre que falar em proteico, proteico energético, pastagem de boa qualidade. Ou na seca, pastagem não tem como ser de boa qualidade, para manutenção ou ganhos moderados, para não deixar o animal perder peso. Ó, 90 dias, se a gente pegar no 0,3, uma novilha em estágio de terminação, ela vai ganhar em torno de 800 gramas por dia. Na período das águas, tá gente? 0,3 é estratégia para acabamento em período das águas. Para de querer acabar o animal com 0,3 na seca, se dá certo, não, tá? Aí, ele exige, vamos lá, vai dar 72 quilos 90 dias. Se você começar uma novilha com 300 quilos, 372 quilos é um excelente peso para acabamento. Você pegar uma novilha nelória, ela ainda te dá um rendimento de carcaça bacana aí, viu? Então, é muito bom de usar essa estratégia, já respondendo de uma forma mais exata, né, o que o Erasmo perguntou para a gente. Então, isso daí é uma estratégia muito boa. Para mim, 0,2 e 0,3 em terminação de novilha são a relação custo-benefício, tanto em novilhas quanto em machos. Relação custo-benefício são as melhores estratégias para a gente trabalhar. Não estou falando de intensificação, de sublotação, que aí a gente já chega num outro nível. Por exemplo, para nós, aqui na Fazenda hoje, que a gente faz RIP, faz TIP, se a gente quiser terminar animal no 0,3 aqui na Fazenda hoje, para nós não compensa, porque nós temos que segurar uma lotação praticamente de 3 Ua por hectare aqui na Fazenda, o ano todo, né? Então, isso daí a gente tem que trabalhar com, em situações onde eu estou pensando em relação ao custo-benefício.